E como tal, algumas instituições de São Paulo foram convocadas para pensar em exposições paralelas em torno da Bienal. Algo de Brasil, a proposta é essa de trazer uma grande exposição do Iosep Pós, uma artista legal que tem uma atuação política bastante forte e contundente. Então essa vai ser a programação do Bíblio Brasil esse ano. E em 2011, mostra competitiva, festival, não vou falar festival tradicional, porque a gente vai mudar completamente o festival. A gente vai alterar de outra forma, porque a gente não sabe exatamente como a gente começa a trabalhar. A mostra que eu vou mostrar para vocês, é a mostra dos premiados pelo Júlio. Vou explicar. Na última edição, nas três últimas edições do Bíblio Brasil, a gente fez uma alteração. Então tem duas premiações. Tem uma premiação que é de residência, que é dada por uma comissão. Então junto com uma comissão que interna algumas pessoas da diretoria do Bíblio Brasil, Solange Fartes, que é a diretora, e algumas outras pessoas, e mais as pessoas responsáveis pelas residências. E dentro do conjunto de trabalhos na mostra competitiva, eles escolhem cinco ou seis artistas. É muito menos pelo trabalho, e muito mais para a trajetória. Investiga essa trajetória dos artistas, naturalmente também pelo último trabalho que está inscrito no festival. E é dado um prêmio de residência. Algumas nacionais e outras internacionais. Então um circuito, uma com um grande circuito de residências. Então esses são os premiados com residência. E tem também os premiados do júri. Normalmente é um júri internacional, que contempla alguns trabalhos. Essa mostra que a gente vai ver, que são os premiados do júri, são quatro trabalhos, e a mostra que dura uma hora. Bom, os trabalhos, vou falar na hora em que eles vão aparecer, vou fazer um comentário breve, só para sinalizar um pouco, para apresentar uma boa compreensão. Bom, o primeiro é um trabalho que se chama Yuxa, de uma dupla de artistas cariocas. É cariocam, é cariocam, é cariocam, é suíço, que é o Walter Dias e o Maurício Regno. O Walter é suíço, e o Maurício é cariocam. Eles trabalham juntos desde os anos 90. É um trabalho bastante interessante, porque eles fazem um processo de habilitação entre os processos típicos do documentário e arte contemporâneo. Então o trabalho deles tem um frente enorme com o documentário. Nesse caso aqui é uma pequena ilha na Islândia, que morava cerca de 30 pessoas nessa ilha. eles tiverem acesso a um material que foi gravado, acho que nos anos 70, e eles voltam lá para conectar com essas pessoas novamente. Então é uma coisa para explorar bastante a solidão, os destinos da vida, os modos de viver dessas pessoas lá, que são pouquíssimas pessoas. Esse trabalho funciona tanto nesse modo como a gente vai ver aqui hoje, chamado single channel, como canal, em emissão tradicional de vídeo, quanto com o movimento de instalação também. Esse é o primeiro. O segundo é um trabalho que fez bastante, que circulou bastante em um supermercado internacional, que é de uma libanesa que se chama Murira Al-Salon, e o trabalho se chama Hawani Song. Não sei se vocês andam a acompanhar, mas depois dos efeitos do ano de setembro, até por causa de levantar a bandeira internacional, a arte política, Cancieri e todos os teóricos aí, a produção do Líbano ficou muito marcada. As exposições já começaram quase assim, artistas, libaneses, depois do conflito do ano de setembro. Uma situação que incomoda bastante esses artistas, porque parece que presta menos atenção na produção, e mais para uma demanda de mercado, de procurar essas áreas de conflito. E a Murira fez um vídeo que ela questiona os processos identitários dela. Então ela põe em dúvida essa situação assim, bom, eu sou libanesa, então tem que falar de guerra, tem que falar dessas questões, e não é exatamente isso que eu quero falar. É um trabalho bastante irônico, é bastante cínico, e absolutamente econômico nos recursos, é tipo uma pessoa com uma câmera. Trabalho bem conceitual, conciso e profundo ao mesmo tempo. O terceiro trabalho, é um trabalho que vem na Austrália, de um casal, a família Wesley, é a Alexandra e o Wilber, Alexandra e David Wesley, é um documentário sobre uma zona de constituição. que tinha que ter necessidade, e eles fizeram um trabalho de condoscopia absurdo, eles imprimiram o filme inteiro e coloriram por cima. Então é uma espécie de animação com documentário misturado. Bem interessante, especialmente pelo modo que as pessoas se colocam no filme. E o último trabalho, é um trabalho de um coletivo de São Paulo, que se chama Vijarim, que trabalha entre intervenções humanas, arquitetura, um pouco de design, vídeo também, que se chama Várzea. Então vai tentar aproximar questões políticas e sociais no Brasil, agora, especialmente na cidade complexa e caótica como São Paulo, como universos do futebol. E para isso, são usados os sistemas da dança não contemporânea. Então faz uma mistura, é um trabalho bastante divertido. Bom, eu espero que vocês gostem dos trabalhos, são trabalhos que ativam muita reflexão, e na sequência, eu queria falar um pouco mais sobre os trabalhos, porque eu quis falar muito agora para não entregar o outro mandio na história. mas logo depois do trabalho, logo depois da exibição, eu falo um pouquinho e a gente abre para o debate. Tá bom? Obrigado vocês serem vindo, obrigado, Fábio, pessoal da universidade, é um prazer aqui mostrando esses trabalhos com vocês. Obrigado. A gente está legal. O senhor abre, vai, não? É, muito legal. É só avisar a vocês, a gente vai estar passando aí uma lista de nome, de nome, de universidade, como vocês vêm, que a gente tem um site, a possibilidade de se fazer a pré-inscrição, né, de todos esses eventos. Alguns de vocês, provavelmente, já devem ter feito a pré-inscrição, não é necessário para vocês que reenchem essa lista, caso a lista não chegue a vocês, e quando vocês procurem alguém, especial a Juliana, que está ali próximo à porta, ela pode indicar a vocês, como vocês vão fazer aí, para assinar. A última coisa, que a gente tem interesse no vídeo do Brasil, a gente tem uma plataforma na internet, que é www.vindibrasil.com.br. Além do festival, existe uma série de outras ações que a gente faz entre o festival e o outro. Então, tem uma série de publicações, tem publicações no website, a gente tem tudo no documentário a cada dois anos, tem o caderno do vídeo do Brasil. O material impresso, o material de campo teórico, está todo disponível no site, para baixar, tem muita informação complexa, vocês podem acessar, está bom? Vamos lá. Os trabalhos são diferentes, de uma certa forma, eles expressam certos momentos da produção. Uma coisa que ficou muito latente para a gente nessa 16ª edição do vídeo do Brasil, foi uma espécie de potência do documentário. Mas tem cada vez mais um desejo de trabalhar com o documentário dessas várias formas, porque o Yus, que é o Valdo de Maurício, a gente trata eles como Malval, para resumir um ponto. Eles têm uma trajetória muito importante no campo de arte contemporânea. participaram da Bienal de Beleza, a última edição do documentário de Cássio, com um trabalho alucinante que se chamava von Staden. Cássio é uma cidade no interior da Alemanha que acontece essa exposição, que a documenta, e ele é pertinho dessa cidade, que se chama, uma cidade lá, bem pertinho, minutos assim, que é a cidade onde nasceu o von Staden, que foi esse cara que veio para o Brasil e ficou lá possuindo pelo Stupinabás. Stupinabás que estavam atirando o zinho com ele hoje ou amanhã com ele literalmente, né, assar e comer. E ele conseguiu fugir. E o primeiro relato sobre os índios no Brasil foi feito por ele. E aí o Malval fizeram uma estética de homenagem a ele e fizeram uma coisa chamada funkstar. Era um funk de uma laje carioca reproduzindo as mesmas imagens que o Hans Staden tinha desenhado. Quando você entrava no museu, era um museu superativo, que era um projeto da curadoria de Kassel, e tinha um, tinha Rambrano no museu, uma coisa super bacana, assim, quando você abria a porta, a primeira coisa que você ouvia no museu era eu só quero ser feliz, tornando um funk carioca daquilo de quinta categoria. e depois eu conversei com eles e eles falavam que o curador negociou e eu disse assim, ou vocês têm espaço ou vocês têm som. Som e espaço, ao mesmo tempo vocês não vão conseguir ter. Em sala de situação a gente prefere o som. E aí eles mudaram o projeto da instalação, era o menor porque não tinha espaço, mas eles ganharam o som. E era perturbador, o trabalho deles é muito, tem uma inserção social muito grande, sempre muito forte, que esse Wilson é um deles que também funciona como instalativo. O da Austrália é um trabalho que é tradicional de documentário, só que ele é, se fossemos anos atrás a gente poderia usar essa expressão que alguns teóricos falavam, que era do po-drama. Hoje em dia a gente pode pensar que é um documentário contemporâneo mesmo, que vai tentar tornar a fronteira entre documentário e ficção cada vez mais fluida. Então ali, a passeata documental, várias situações, eles são situações de... e aí vamos lá, Obrigado.